E aí pessoas, vocês já notaram a diferença hoje, cara? É mesmo, é? O áudio não tá estourado, o áudio tá bonitinho. Cara, o melhor que esse microfone pode me proporcionar. Aprendi a configurar ele, e agora ele tá configuradinho. Eu vou tomar cuidado pra ele não desconfigurar de novo, e se desconfigurar, foda-se, porque eu vou configurar de novo. Caralho, o maluco é brabo, porra! E cara, eu tava ali no iPhone, e veio uma dica legal no meme, velho. O iPhone, pra quem não sabe, é uma rede social de memes pra gente retardada. Nunca entre no iPhone, tá? Então, eu tava no iPhone, e aqui ele me recomendou o Bolsonaro, o terror do PT, velho, no meme. E aí eu fui baixar, e tinha o Lula, o terror do congresso, o fuja do Lula e do PT, e o Lula escapa da prisão. Mas cara, bora jogar aqui o mito, né, que o mito é foda, e o Bolsonaro... Vou testar meus poderes de edição, e vou tentar fazer um vídeo topzão, igual o do Games Edu. Mas isso deu errado! E aí, vamos jogar o Bolsonaro, e quem sabe depois a gente joga os jogos do Lula. Cara, Bolsonaro é meu segundo presidente preferido. Se sua racista, racionária, xenofóbica, lobofóbica, preconceituosa... O meu primeiro é a Dilma, que era muito engraçado, pô. O Bolsonaro é o segundo mais engraçado. E o terceiro é o Lula, porque o Lula, porra, velho... O Lula é muito zoeiro, velho. O cara é foda, patroa. O cara fez discurso tomando cachaça, e Lula é igual eu. Bora lá. Você é um militante petista... Beleza. E recebeu 30 reais, ó. Ó, já vou votar no PT. Pô, recebi 30 contas, bora votar no PT logo, pô. Que eu sou rica! Vamos ir no evento de esquerda. Agora eu preciso ir na sede do PT pra pegar o dinheiro. Caralho. Vamos conhecer o Lula lá. Tá, porém, Bolsonaro... Caralho, velho. Bolsonaro entrou no prédio. Ele tá disposto a acabar com o PT. Porra. Mano, tu é um guerreiro. O partido mais corrupto de... Porra. Não, velho. O PT vai me dar a crítica contra. Como é que você fala que o PT é corrupto? Vai se ter pra lá. Então a gente vai ter que procurar por 6 notas de 5. Porra, velho. Receber nota de 5, né? Porque, pô... Se você receber uma nota de 20, uma de 10, você só tem duas notas. Se você recebe 6 de 5, você tem 6 notas. Você tem mais. Bora lá, porra. Ó, eu tava configurando esse jogo. E Bolsonaro me deu cada susto. Meu Deus, ó o sanduíche. Vamos manifestar e... E já tá conseguido. Eita, porra. O que é isso aqui? PT... PC do V, caralho. Ó, os controles aqui no... No ambulado é muito difícil, cara. Eita, porra. Olha só, já tô na parede. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Esse jogo vai ser muito louco. Ok, vamos lá. Meu Deus. Ó, eu tenho que lembrar de manter o... Ah... Eu tenho que manter o mouse só do lado direito. Por que se for do lado esquerdo? Vou do lado esquerdo. Opa. Que que é isso? Hum... Como é essa? Não, sim, não. Que que porra é essa? Caralho, é o computador, velho. Que que é isso aqui? É uma máquina de fax? Que porra é essa impressora? Ó, o Windowsão antigo, XP. Oi, meu chapa. Tá, vou meter o escreve aqui. Opa. Ninguém. Opa. Se começa a andar com marginais, tem tudo pra ser marginais. Tô ouvindo ele aqui, tá vendo? Oi, meu chapa. Ó, vocês perceberam a caracterização aqui, né? Pô, eu fechei a janela, eu queria jogar esse jogo à noite. Só que à noite não rola, dá muito medo, dá muito medo. Então eu deixei pra jogar de dia, simplesmente fechei a janela, vou ter o ponto. Duas horas depois... Ah, eu tenho que tomar cuidado pra eu posso acionar o de comer com o mouse. Olha o Windows XP. Mano. O que eu me acho? Mano, eu tô com o cagasta. Mano, eu tô com o cagasta. E... Cara, bora. Vou dar o escreve aqui pra ver se... Ó. Opa. Cara, eu vou pra direita aqui. É, bora sempre pra direita. Direita. O funcionário tá criando o cara errado. Mas é de direita também. Mano, direita. Não é toda hora que dá certo ir pra direita, bora. Esse melodinho vai crescer se baseando na mãe de Goduna ou na mãe careca. Caralho, mano. Me baseando na mãe careca, que porra é? Ô. Você tá aqui. Meu Deus. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Manda, Brasil. Manda, Brasil. Manda, Brasil. Manda. Bora tentar mais uma... Posso? Opa. Cinco cão. Achamos um cão aqui, logo de cá. Sol. Quer dizer, um no caminho. Bora. Porra, velho. Porra, velho. Porra. Porra, velho. Tá. Porra. Lula, Brasil feliz de novo. Parece feliz. Ó, o bicho tá vindo, velho. O bicho tá vindo, velho. O bicho tá vindo, velho. O bicho tá vindo, o bicho tá vindo. Que porra. Caralho, é, Brasil. Ai, Brasil. Não, não. É ninguém, não. Caralho, velho. Porra, caralho, é, Bolsonaro? Porra, é essa? Ó, tchau. Ah, dentro. Eita, porra, o bicho tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ih, cheguei ali. Meu Deus. Tá. Bora aqui. Esquerda, esquerda vai me salvar. Bora pra esquerda. Tá, eu vou entrar aqui e aproveitar que ele... ... 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 Mano, bora dar um strip aqui. Opa. Opa. O nada. Quer escrever a história da fama deles? Que eles não entendam. Aí, Bolsonaro. O lado vencedor é que escreve a história. Bora dar um strip aqui. Opa. O que é bom? Vagacão de ladrão. Me tirou. É. Porra, vagabundo e ladrão. O que? Rapaz, eu subo direito. Nunca tive passagem na polícia. Consegui passar até no psicoteste da habilitação, porra. Tudo bem que eu sou meio doido, mano. Dispistão, bora na esquerda aqui. Esquerda é salvo. Direita aqui, mas não é. Bora, esquerda. 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 Para aqui. Que cagaço, velho. Bora aqui nessa porra. O meu amigo, simcão. Tô pegando a nossa segunda nota. Tô pegando a nossa segunda nota. Tá bom, velho. Esse garotinho vai crescer. Se baseando na mãe de goduna ou na mãe careca? Será que vocês se basearam na mãe de goduna ou na mãe careca de vocês, hein? Mano, esse é livrinho que eu tenho que ficar preparado que o controle que é horrível. Tá. O cão? Cadê o simcão? Você vai ser sucesso na internet. Faleu, Bolsonaro. Segue aí, nós. Assina o canal aí, porra. Inscreve. Paga a propina pra nós aí que nós divulga sua campanha. Quer escrever a história da forma deles? Que eles não entendam. Ai, que burro. Aí, Bolsonaro. O Lula já vai pagar um... Com uma garrafa de 51. E aí, você vai pagar o que pra nós? Vou voltar no Lula desse jeito. O Lula já deu meu sucesso de presunto aí, ó. Ih, o bicho tá vindo. Direita, direita, direita. Esquerda. Direita de novo. Hum, é mesmo. Caralho, tá escapando? Podem entrar aqui nesse ponto. Mano, três notas. Só falta três. Porra, acabou. Acabou não. Falta três ainda, porra. Cadê? Não vai nem mandar a... 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 Vixe! A... A... Que susto, a sombra ali me assustou. A... Agora eu meto o script Vixi Meu Deus Caraca, ele tá aqui Agora eu meto o script Opa, nada Vixi, tá aqui Direita, direita, direita Direita, para de correr Tá atrás de mim ainda, porra Tá atrás de mim ainda, porra Seminário LGBT Infantil Caralhas Seminário LGBT Infantil Que porra é essa, velho Nunca vi seminário LGBT Infantil, porra Hoje em dia tem as meninas super poderosas Que tá botando Botando Personagem negro Caralhas 4 Tem como em trânsito também Essas paradas aí Mas, tem nada a ver não Pô, é só desenho Deixa o, deixa o O filho do super homem De lado, caralho Deixa ele que é mais rosquinha de onde ele quiser Um cagaço de ir em um lugar que só tem uma opção Acho que a gente vai ter que começar a andar mais pra esquerda, tá? O esprefe Opa Opa Vocês viram só? O esprefe você mostra só o bracinho Ó Depois você mostra o forro Passou por cima da constituição Aí o camarada é um tiro e você não morre, tá? Oi meu chapa Música 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 Música